O que é isso? 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 eu não tenho tempo para patin em vezes eu sei onde eu sei mais, não são elas eu não tenho tempo para a saga por que não sejam esses aspectos? não tem o que vocês estão a presidente não é você está bem? não é você está de piada o que vocês estão a escrever aqui uma nova série que você escreveu, eu vou te bloquear não me escreve nada de miro não sencille e uma mona mona uma mona sense i will block you are you okay are you manned why are you writing rubbish here do you think i look like what ah your cup was sinful okay now if you don't want me to block you you stop your rubbish stop stop the rubbish you are writing it's irritating me you are you are you are so stupid and dumb by writing rubbish here this what i'm doing does it look like stupid thing to you you're writing those stupid videos it's not them if i don't know we are talking are not doing rubbish okay now we are doing well not being a person who uses nobody are not be all this year yeah people not being a people they use them my brother white girl donnie mama do i i watching that they do so because i know what i'm doing does it concern any other persons where is where you go content say i know the side this one i know the side that one you'll come the ride rubbish test where my page watch what catching get out of banzo you are dumb deaf and dumb you are crazy you are bobo you still waiting i want to go you go cheese you go surprise go everywhere in the part where i am in italian everybody are planting it's time to plant in the garden in the farm it's time it's this easy to do to have to plant so you can see something to our best i'm here working for the future of my harvest i'm working for the future of my harvest you are coming here to write right now you decrease see i see for video in the morning oh i don't work like i work for computer go work when i work for hand i'll go Eu faço o seu trabalho. Dizendo. Dizendo. Não enjoying lugar. Não brincar para uma aliança sem dúvidoria could Não brincar para uma aliança não para uma aliança não, não brincar. se daqui ao meu filho, seguramente o meu im� apple 24h Não brincar. Se inscreva no canal e ative o vídeo. o 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 ... ... ... ... ... ... ... Você disse, eu quero colocar eles para o governo. Você não é surpresa. Você disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, não. Não se preocupe, nós estamos juntos. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, meu pai foi um bom homem. Eu nunca fui flac. Eu sempre fui com meu pai. Você não tem uma? Eu disse, 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 eu O que você não pode fazer, hein? Se eu não fazer isso, mano. O que você disse? Eu colocou isso errado. Ei! Erro. Total contrário, ok? Isso é errado. Não se preocupe, nós estamos juntos. E aí E aí Sim? E aí E aí Nós vamos fazer isso, a gente Eu vou ter alguém cabeça para mim, que você está ficando. Eu tenho sido muito bom. Nós precisamos de isso aqui. Eu vou ter que fazer isso, então. Você sabe... Eu vou ter mais a arrosado, agora vamos lá. Eu vou ter mais gol. Eu vou ter mais, para lá. Você não pode ter que ver, O que é isso? a boisa ayona poisa a questão igua amana e bucho boyona day i don't be mercy alaico ahia baguera vai in a rain one on aya baguette sopma a cariha boi sani na leja kibu hobo E em, o begui e, E li ou não? So, o sueno e inari e nia, Zuzê e, E gwenna. E em, Vê não, e je na na e gwenna e e kain. E a e kainna kodoro, e kainna kê di anri. O yek boui. E fi kwe la ya kain. E kwe la no gwek be. E a e kain. E kwe la ni na. E jau. E ni de matu. E vi ante. This time a raina. E ni de hama. E vi ante na ya. E a kain. 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 E a muit E a kain. o que é? Já virou, porque não tenho que vir aqui na minha estrada Já virou aqui vai . . . Então, por causa disso, eu não colorei isso para a primeira câmera. Eu vou mostrar agora onde eu vou. E aí Você vê? Você surpreendeu? Você vê? Então, você vai me divertir a minha família. Porque você é uma família. Você vai me divertir a minha família. Oi, Monika. Sicher? Por que eu não me lhi do passo para vender? Para fazer para pincar esse passo para não cular. Pronto de ele. Não pouam colar mais. Você trabalha com muita massa. Não temدم. O sete me o They na vorreiredo dos olhos é minha família. não é que me não concorda isso é o que eu quero fazer porque eu tenho que wedge isso assim O que? O que é? O que é o sábado? O que você disse? Eu disse que eles deixaram de lança para quem está no lado. Eles não deixaram de lança, mas eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar. Olhe isso. iveu aqui... Se a ver? Eu vi todos os caviar juntos. Eu conto aqui. Aqui está o que eu mijo nós? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ok. 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 E aí Eu sei, você é o que você não vai fazer o que você é? Você vai fazer o que você é? Be an A Fertilizer Ok, B e a Fertilizer O que você usa For that side Não, eu não use fertilizers For magisteria Eu não use Minha auto é nao natural da plantio. Eu não de barra fertiliza poichuato. Porque... Eu de me show, se de... Eu não sei... Deagando a ver, ver. Eu use... Simpo evo. Eu de digando a ver, ver. So, that... Everywhere go... Wow, 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 wow. You understand? So, ele go soft. Me, oi, a dia. Quando eu de peito de chiquinho e... O de ser rabbi, eles são pôs. Eles são pôs. Então, meu irmão, o lugar já foi fatalizado. Não tem problema. Eles foram fatalizados. Muito fatalizado. Fatalização. E aí, é muito bom. O que eu fiz para a diga, eu vou mostrar agora. R$3.50, R$3.50. Eu vou comprar para 2. Esse aqui eu não vou comprar. Porque quando a diga vai, eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar para você. Eu vou comprar para você. Eu vou comprar para você. Eu não vou comprar para você. Ele semane. Eu vou comprar para você, mas também ganha o nosso canal. Ele seguiu agora. Eu já disse tem e fazer isso. Isso é muito bom. Eu quero comprar para mim. Eu quero comprarика. Isso também é muito bom. Isso é muito bom. Isso não é queira. Eu vou comprarissime. Bom, eu veja aqui na nossa. Eu quero comprar dinheiro por nós. R$3.50, que é muito bom para você. Ai, eu vou aí mesmo Ai, eu vou Arranhar oi, não é venha Eu Eu te ensino Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 e vamos para ver eeeh porque a gente vai comprar e não vai comprar eeeh vamos plantar eeeh 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 callos eeeh eeeh min eeeh 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 Porque esse top, quando eu me pego, é tec. Se eu quero fazer algo difícil, eu não preciso. Eu não preciso muito de coberta. Não preciso de coberta, não preciso de coberta. Se você se coberta muito, você vai se focar. Eu só me expulso, pequeno, light top e short. Então eu come wear my rainbow. Work continue. Eu sempre posso fazer a video para a editor. Porque se eu não... Não, talvez eu vou fazer a editor. Como a editor. Porque as vezes, eu falo, eu não gosto muito do que o vídeo. Eu não gosto muito do que o que eu quero. Então, eu quero ser mais forte em fazer isso mais tarde. Então, eu acho que eu vou voltar e fazer isso com a live video. Eu vou só fazer isso, recordando. Vou colocar água para fazer isso. Vou ler mais sobre isso. Vou ler mais sobre isso. Vou ler mais sobre isso. Eu posso fazer isso. Eu vou cortar e vou cortar. Eu não sei, não. Eu vou cortar e ficar. Eu não vou ler mais por isso. Eu vou ler que eu vou ler a lei. Eu vou ler a minha mãe. Eu vou ler a minha mãe. Ela vai me nos dar. Eu vou ler eu. E você vai ler a minha mãe. E eu, eu vou ler também. Não é para fazer isso agora. Você não planta Water Melo Eu vou plantar water melo Você lembra me Nós vamos plantar water melo Você understand? Os uns vão grow Então, eles vão ter a fence So que There is a way I'm going to waste When they start bringing Out this thing They não go digrando Não like them for grand And we're going to put Citroën This thing Coquimbra And we're going to put The other one Zucchini Zucchini Every year Because the flour Of all this Zucchini With the heat With the heat The flour So I'll put those things I'll put all of them Eu got the egg I don't want to I don't want to My old Got the egg When I get here I don't put water You don't put You just produced Last week I'm not going I want to This I'm not Poor If you don't Oh yeah I'm going to Clear A baffle Baffle In a little Bin Blossom Is in Ander It's Supposed To do Dating The money But Say I When When I 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 O que é isso? Agora eu lembro quando eu fiz vídeo aqui, e aí galera, eu não sei o que é, agora eu sei. Agora eu sei, eu não sei o que é que é. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Eu não sei o que é. Eu sei o que é. Alho evera, se você não quer, pode, pode, pode. Pode ser alho evera, for free. a loja é só plus se me a walkman just see that place what i do just now ok what you want to know if you say we go good man we'll come back yeah a camera you want every summer yeah they put my air they put camera okay i'll see you guys don't go since yellow boy away is a little bar one or whatever you put it busy anybody try but you quit Nigeria Walla they try not a missing contents don't worry keep on pushing one day one day God will remember you I pray may that country can become also a leggy leggy legible country man actually I advise many people she did on a journal anything we know say the delegic and who led to collect it and now that please nothing good they do because people for Twitter whatever the new to no problem then only here now we make a good change so so I want it to me make a good change that would be my annoyance yes you were born over I thought the bill could show us in normal see all right but that's all but by you sarah what an a man or woman anyone with agree to or thank you all for watching our video see you on our next video bye bye for now our we'll continue later she wants to join me thanks for watching bye bye appreciate you all